E após dois dias suspensas, as cirurgias eletivas lá no Hospital Tassísio Maia voltaram hoje. O governo conseguiu um acordo em relação a esse tema. E o Alivacir Costa nos dá mais detalhes sobre essas cirurgias. Boa tarde, Alivacir. De quantas cirurgias estamos falando aí em relação a essa paralisação? Olá, Natália. Ótima tarde para você. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no TCM HD. Olha, a Biomed, que é a empresa que realiza essas cirurgias, tem contrato para fazer até 100 cirurgias eletivas no período de um mês. E aí, de acordo com a nota enviada à CESAP por essa empresa, já haviam dois meses em atraso no repasse desses recursos, nesse contrato feito com o governo, e por essa razão foram suspensas essas cirurgias. A empresa alegava que não tinha mais como arcar com os custos, já que não estava recebendo o repasse. A CESAP, a Secretaria de Estado da Saúde Pública, informou que estava negociando com a empresa e que estava tentando resolver essa situação. E já ontem mesmo, o hospital também se pronunciou sobre o caso e anunciou a retomada dessas cirurgias. Portanto, foi feito acordo aí entre a empresa e o governo para resolver essa situação e as cirurgias já previstas para retomar já nessa quinta-feira, Natália. É um impasse, a gente acompanhou, teve aí toda uma problemática, a população também se manifestou, as pessoas falaram sobre o caso e a gente espera que realmente esteja resolvido, que esteja negociado, que esses repasses sejam feitos e que as cirurgias voltem a acontecer de fato aqui no hospital. Alevaci, e só uma informação aí do local, aí do Tarcísio Maia, em relação a essa situação, outras situações que envolvem o hospital, né? Houve suspensão do fornecimento de energia, problemas de infraestrutura aí na unidade, problemas antigos que já são bem conhecidos da população. Há alguma novidade que foi anunciada pelo governo? Olha, Natália, existe uma novidade anunciada pelo governo em relação a uma reforma do hospital que deve incluir uma reforma no sistema elétrico. Inclusive, esse problema da eletricidade vem preocupando os usuários, né? A população, de um modo geral, que usa o hospital Tarcísio Maia. Importante lembrar que o hospital regional Tarcísio Maia, ele é um das unidades hospitalares mais importantes da nossa região, não só da cidade de Mossoró, mas de toda a região oeste, alto oeste, que é pra cá que vem esses pacientes que precisam do atendimento oferecido aqui pelo hospital. O governo anunciou aí um incremento no valor de 12 milhões de reais para a realização de uma reforma aqui no hospital Tarcísio Maia. Devem ser reformados aí centros cirúrgicos, os locais de urgência, emergência e vários outros setores do hospital, de acordo com a informação repassada pelo governo. E dentro dessas reformas, deve ser também reparado aí o sistema elétrico que tem dado problema aqui no hospital, tem preocupado as pessoas, inclusive hoje mesmo já teve aí uma parada programada no sistema elétrico para realizar uma reforma, né? Um reparo que está sendo feito para evitar que isso volte a acontecer aqui no hospital. A gente sabe que se para o hospital, se para a energia aí para diversos setores, Natália.